Sejam todas bem-vindas, mais um vídeo com a professora Cristiana, no canal Cristi Música Oliveira. Me sigam no Instagram, também é Cristi Música Oliveira, porém tudo junto, tá? Não esqueçam também no final do vídeo, dá um like, compartilhe meu vídeo, comentem se quiserem, ok? Todo mundo lá, ó, bora colocar like. Ah, outra coisa, ativem o sininho, porque tudo que eu for postando, vocês vão receber as notificações, ok? Bom, olha o hino que nós vamos aprender, cião celestial, 3, 4, 2, 2 páginas. Provavelmente, essa aula será comprida, extensa, por quê? É um hino de duas páginas, são muitos detalhes pra se ver, pra falar, e depois tem a parte do análise do hino, tá bom? Então, olhando aqui, nós temos compassos alternados, 6, 9 por 4 e 6 por 4, tá? O que acontece com ele? Cada compasso, eu vou contar, cada dois compassos, na realidade, eu vou contar de uma forma diferente. Há uma grande polêmica nesse hino, por quê? O final dele termina com uma mínima pontuada, deixa eu até ver aqui, vou virar pra vocês, ó, é que eu pego o inário grande. Termina com uma mínima, deixa eu descer aqui pra vocês verem, ó, uma mínima pontuada com uma semínima, certo? 1, 2, 3, 4, 5 é a pausa. E no início, inicia no 9 por 4. Aí, perguntaram pra mim, até eu levantei essa dúvida, com relação à contagem. Continuo, faço aqui como 6 e entro no 1, ou faço como 9 e entro no 1? Então, o que que as irmãs, é, pra quem eu perguntei, falou? Deu contar, nem contar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque isso pode me confundir na hora que eu tiver tocando. O que que elas pediram? Ah, Cris, você pode contar tudo 1, 2, 3. Então, fica a dica. Eu já coloquei a contagem 9, 6, 9, 6, 9, 6. Não dá pra mudar, coloquei de caneta, já era. Mas vocês que estão estudando, tem essa opção. Ó, 3, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pode contar assim. Não tem problema, não estará errado, né? Pelo menos aqui na cidade de Guarulhos, não estará errado. E as irmãs aceitam essa contagem. Dessa forma, evita que quem tá tocando, né? As irmãs que estiverem tocando, erram. E, né? Acaba errando a contagem. Em que sentido? Aqui é 6. Aqui já é 9. 6. Ó, é cada compasso. 9. Então, 1 compasso é 6, 1 compasso é 9. 1 compasso... Tá vendo? Vai alternando, né? E, de repente, na hora de tocar, nos confunde. Como, de repente, não. Tem irmãs que preferem contar exatamente como tá aqui. Fica a critério de cada uma. Mas tá a dica. Se não... 9, 1, 2, 3 e... 4, 5, 6 e... 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, tá? Opa! 6, 1, 2, 3 e... Já ia falar 7, que não tem. Então, o hino todo é assim. Esse é o nosso agravante que temos que tomar cuidado. O hino não tem acidente fixo na armadura de clave. Mas tem acidente ocorrente. Então, quando... E vamos fazer o contralto. Pra aquelas irmãs que fazem, topam o contralto. Vai aparecer mais acidentes ocorrentes, né? Quem toca o soprano aparece do sustenido no terceiro sistema. Aqui, ó. Do sustenido, tá? No terceiro sistema aparece. No quarto sistema da primeira folha, não. Vamos olhar mais pra cima. Isso analisando o soprano. E eu já analisei a segunda folha do hino também. A segunda folha, o soprano, não tem... Oi! Quase derrubei a câmera. Não tem acidentes ocorrentes, né? Vamos dizer assim. Só tem no contralto. O contralto vai aparecer. No soprano, não. Na mão esquerda, já não podemos dizer a mesma coisa. Vamos aqui. Analisar. Por que que eu coloquei tudo de amarelo dedilhado? Porque tem uma passagem de dedo aqui. Nós estamos três, dois, um. Passo, dois, vai pro um. Quatro. Vai colocar o dedo cinco, né? O pé vai junto. Tudinho vai junto. Aqui, segura o do da mão esquerda. O do do pedal vai repetir. No segundo sistema, o pé faz igual a mão esquerda. Tá vendo? Ré sustenido. Ó, acidente ocorrente aqui. Ré sustenido na mão esquerda também. Aí, vem aqui o mi, segura, não vai repetir. Tem a pausa no quinto movimento. Ré, dó. Vamos para o terceiro sistema. Ó lá. O terceiro sistema, o que acontece com ele? Tem aquele do sustenido na mão direita, que é o correntes. O corrente. Na mão esquerda, é o dedilhado que temos que nos preocupar. Então, repete o do aqui, repete o do, repete o do, o fá, o mi, ré do, tá? São detalhes que temos que nos atentar. E o último sistema da primeira folha, sol. Mas aqui, nós vamos ter um fá, sol, segurando o sol no pedal. Cuidado aqui. Tá? Dó, ré, mi, fá. Vai bater. Repete o fá nesse dó. Então, o pedal tem que prestar bem atenção. Mi, sol com o mi, ré com ré. Aqui é dó com dó, mi, sol com o mi. Lá, sol sustenido. Sol sustenido com ré. Tá? Lá, dó e ré, tô analisando a pedaleira também. Troca de dedo, sol, B quadro. Então, aqui é sustenido, aqui é B quadro. Atenção. A pausa no quinto movimento. Vamos analisar o segundo sistema da segunda folha. Do hino. Troca o dedilhado. Do pé faz igual, troca o dedilhado, passa o dedo aqui, passa o dedo aqui e tem passagem na mão direita. Tá? Si, do. Aqui segura. Cuidado. O nosso penúltimo sistema. Aí, agora vai dar pra nós vermos bem. Lá, lá, sol, aqui é sol, aqui é fá. Cuidado com essa parte, tá? Então, porque aqui eu tô no sol, mi com sol. Tô segurando o sol. Vou fazer o fá do tenor e vou repetir o sol do baixo. Então, o meu pedal vai ser diferente, né? Eu vou tá repetindo o sol aqui, junto com o fá. Do, seguro. Sol, sol, do. Último sistema. Fá sustenido. Cuidado. Repete. Onde eu coloquei esse símbolo, façam a repetição, tá? E aí, chega o final que eu comentei com as irmãs. Que é um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que as irmãs podem contar um, dois, três, um, dois, três. Não tem problema. Vamos analisar? Qual é o nome da escala? Do maior. Relativa. Lá menor. Tá. Nós temos duas fórmulas de compasso nesse inô. Tem uma fórmula de compasso que não existe unidade de compasso. Hum, qual será? Nove por quatro. Por quê? Vamos explicar. Unidade de tempo. Unidade de movimento. Unidade de som. Quando não é possível fazermos apenas uma figura musical pontuada, com um único som. E aí, há a necessidade de desenhar a segunda figura com ligadura de valor. Ou seja, aqui não está no pentagrama. Mas se as irmãs estivessem montando esse exercício no pentagrama, teria que ser a mesma nota aqui. Então, quando se precisa de duas notas para achar a unidade de som, a unidade de compasso já descaracteriza a unidade de compasso. Minha unidade de movimento ou a minha figura que vale um terço, tanto no compasso nove por quatro ou seis por quatro vai ser igual. A minha unidade de tempo na minha forma de compasso, nove por quatro e seis por quatro será igual. O que que vai mudar? Vai mudar que no seis por quatro a minha unidade de compasso, certo? Vai ser uma semibreve pontuada. E no nove por quatro não terem unidade de compasso, será unidade de som. Semibreve pontuada ligada a uma mínima pontuada. O que mais que diferencia um do outro? Os dois são compostos, tá? Então, os dois, compasso composto, subdivisão ternária. Mas tem mais alguma coisa que diferencia. O nove, três tempos, nove movimentos, ternário composto. E o seis, dois tempos, seis movimentos, binário composto, tá? Eu até coloquei aqui, ó. Tá escrito aqui, pra vocês verem, né? Pra não ter dúvida. E aí, aqui mais embaixo, ó. Eu vou deixar mais tempo aqui pra vocês copiarem. Três tempos, nove movimentos, né? Tudo certinho. E nós vamos ter na linguagem rítmica desse hino, muito tife. Lembrando que o tife não é tife, né? Vamos lembrar desses detalhes, pra não esquecer. Acabar pronunciando a sílaba errada. Temos que tomar cuidado com isso. O nosso andamento mínimo é oitenta e oito. E nós vamos fazer subdivisão ternária, lógico. O que que acontece aqui? Ah, mas como que eu sei? Vamos lá. Aqui é uma semínima, certo? Tá pedindo oitenta e oito a cento e doze. Vale lembrá-los, aliás, lembrá-las. E lembrá-los, se tiver algum irmão assistindo também, que a minha introdução é curta. Mas compensa, porque ela diminuiu. Ela era maior, mas diminuiu, mas tudo bem. Compensa tocar na velocidade máxima. Por ser duas páginas, já vai cair o andamento. Caiu o andamento, já vai dar diferença, porque é duas páginas, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. É muito importante que a organista treine as introduções na velocidade máxima. Pelo menos, ao meu ver, é interessante isso. Porque o músico memoriza o andamento, por mais que não fique igual, mas vai melhorar, tá? O metrônomo, vamos lá. Vamos lá para o metrônomo. Porque agora... Lembrando que é ti, ta, tife. Ó. Cada batida equivale uma semínima, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ti, ta, tife, ta, tife, ta, te, ti, ta, ti, ta. Por que que eu falei o ti aqui? Porque é uma ligadura de portamento. Deixa eu colocar a pausa aqui. Então, nós temos aqui uma ligadura de portamento, tá? Então, ó, tá aqui. Ligadura de portamento, ligadura de valor. O que diferencia uma da outra? Portamento, alturas, diferente. Valor, alturas, iguais. Vamos de novo? Um, dois. Aqui, ó. São quatro, ó. Tá, pausa, tá? Tá, tá, tife, tá, tife, tá. Tá, tife, tá, tife, tá. Tife, tá, tife, tá. Tá, tife, tá. Tife, tá, tife, tá, tife, tá. Tife, tá, tife, tá. Tí, tá, tife, tá, tife, tá. Tí, tá, tife, tá, tife, tá, tife, tá. Tí, tí, tá. É tá, tê, ti. Eu sei que aqui parece um A, né? Olhando assim, mas é T. Aqui, vocês viram? As irmãs viram que no andamento mínimo cansa? Cansa muito. Ah, outra coisa. A mínima, tá. Eu coloquei apenas o tá. Alguns eu coloquei tá. Outros eu coloquei o tá com um traço do lado. Cadê? Aqui, ó. Um traço ao lado. Que esse tá é mais prolongado do que o tá da colcheia. Ok? Só pra ficar claro pras irmãs. Por exemplo, agora eu vou fazer o solfejo das notas. Vamos ver? Opa! Sol, 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 lá, si, do, si, lá, sol, fa, sol, mi, re, do. Lá, lá, si, do, si, lá, si, do, si, lá, si, do, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, do, re. Muito grave. Ninguém viu, né? Ninguém viu, né? Vamos pegar aqui. Aqui segura. Aqui segura. Ficou muito grave esse do. Esse do, 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 mi, fa, sol, fa, mi, sol, re, mi, do. Esse do aqui, do, muito grave. Do, do, mi, fa, sol, fa, mi, sol, ré, mi, do. Esse do meu não vai sair legal. Do, do, opa. Si, si, lá, si, do, sol, sol, mi, lá, sol. Sol de novo. Do, do, mi, fa, sol, fa, mi, sol, ré, mi, do. Esse do, cinco, vai segurar até cinco, né? Do, pausa. Então, perdoa o do aí, que o do não sai afinado, não. Agora, se nós fizermos na velocidade máxima, que é 112. Sol, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fa, sol, mi, ré, do. Melhorei. De novo. Sol, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fa, sol, mi, ré, do. E acaba aí. Diferente? Diferente, né? Porque o final vai ficar... Cadê aquele do que eu errei pra caramba? A altura do do. Dó, mi, fa, sol, fa, mi, sol, ré, mi, do. Si, si, lá, si, do. Sol, sol, mi, lá, sol. Dó, dó, mi, fa, sol, fa, mi, sol, ré, mi, do. Agora ficou bonito. Não ficou aquele do feio. Tá bom? Agora, vamos pra prática. A direita do 3, 4, 2, é... Não é tão difícil. Lembrando que nós podemos contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu já costumei contar 9, o outro compasso 6, um compasso 9, um compasso 6. Tá bom? Mas, isso não impede das irmãs contarem do jeito que as irmãs sentem segura. Ok? Isso é bem antes. Então, eu tô aqui, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar aqui. Essa velocidade é a mínima. Então, eu vou fazer mais lento. Lá, si, do. Si, lá, sol. Fá. Dedo quarto no sol. Dedo 3 no mi. Dedo 2 no lá. Lá de novo. Si, do, ré. Do, si, lá. Si, do, sol. Segura o sol. Pausa. Sol com o quarto dedo. Fá, mi, ré. Passo o dedo 2 por cima. Dô sustenido. Dô. Ó, tava no ré, certo? Passei o dedo 2. Agora, eu vou pôr o dedão no do. Põe o dedão no mi. Sem repetir o mi. Si, lá, sol. Dedo 3 no sol. Ré, mi, dó. Bom, de novo. Seis, um, não. Nove, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, pausa. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove, dois, três, quatro, cinco. Vou continuar agora, porque eu só parei aqui, né? Vai pro do, do de novo. Si, do, ré. Do, si, lá. Si, do. Vai a dedo 2 e vem pro sol. Mi, fá, sol. Respira, do. Do de novo. Si, do, ré. Do, si, lá. Ré. Sol. Aí tem a pausa, do, do. Mi, sol, do. Dedo 2 no mi, dedo 3 no sol. Mi, sol, do. Si, lá, sol. Dedão no fá, dedo 2 no mi. Ré, fá, lá, sol. Do, do. Dedo 3 no mi. Fá, mi. Ré, mi, do. Segura o do. Aí tem a pausa. Si. Si de novo. Lá, si, do. Sol. Mi, lá, sol. Do. Mi, fá, sol. Fá, mi, sol. Ré, mi, do. Então, vou pegar do último sistema da primeira folha, um, terceiro compasso. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove, um, dois, três. Segunda folha. Pausa. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove, dois, três, quatro, pausa. 6, 1, 2, 3 e 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer inteiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Passou o dedo. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 O cinco é pausa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, de novo. É isso mesmo. Estranho, né? Um, dois, três, quatro, cinco. A mão esquerda, dó, mi, fá, sol, sol, fá. Passa o dedão por baixo. Mi, ré, si, dó. Fá, dó, dó, dó. Põe o dedinho. Vamos de novo, dó, dó. Fá, sol, tudo sozinho. Continua. Fá, dó. Fá, dó. Ó, tô aqui, certo? Fá, dó. Estica o dedão. Lá. Lá. Então, eu tô no fadu, vou esticar, vou voltar. Tá vendo aqui, ó? Dois e quatro. No resto, ele é de lá natural. Fazer de novo essa parte. Seis, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, três, quatro, pausa. Seis, um, dois, três, troco. Tô aqui, certo? Ó, dó, 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 sol. Põe o dedão, já põe o dedão atrás aqui pra dar apoio pra cá, ó. Se não, fica muito apertado pra vocês se acharem. Então, eu tô aqui, ó. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco. Seis, e sete, e oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco. Seis, e sete, e oito, nove. Aqui tá pedindo pra fazer isso aqui, ó. Mas, ó. Pode fazer isso. Inteiro, até aí, tá? É o primeiro, até o segundo compasso da primeira folha. Seis, um, dois, três, e quatro. Seis, e sete, e oito, nove. Opa! Escorrega. Olha, eu queria não fazer coisa difícil. Um, dois, três, e quatro, cinco. Opa! Sete, e oito, nove. Um, dois, três, e quatro, cinco. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco. Seis, e sete, e oito, nove. Cheguei até aqui, certo? Continua. Agora, Ré, Mi. Ó. Põe o dedo dois. Ré, Mi. Ah, não vai dar. Tem que ser dedão mesmo. Um, de novo. Seis, um, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove. Vê, um, ó. Tem que ter o três. Aí vem. Dois e quatro. Troco. Ai, trabalhoso, hein? De novo. Dedão. Ré, Mi. Troca o dedo três. Repete o Lá. Passei o dedo. Voltei por baixo. Mi, Sol. Põe o dedo três. Ré, Dô. Tá? Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois. Ó, tô no Mi, Sol e vou pro Lá sozinho. Seis, um, dois, três, e... Vai subir aqui, hein? Então, vai ser seis, um, dois, três, e... Ó. Então, de novo. Seis, seis, um, dois, três, e... Aí vem. É o compasso. Dedão, põe o dedo três. Sol, sustenido e Ré. Lá, Dô. Lá, Ré. Lá de novo. Troca. Do, Ré. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, e um, dois, três, quatro, cinco. Esse ele não pode ser rápido jamais. Seis, é, é, olha isso. Seis, um, ó, Sol e... Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito. Tô aqui, ó. Vou tirar o dedo. Do, Si. De novo. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, sete, e oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove. Vamos pegar o início da segunda folha? Lá sozinho, Sol, Ré. Lá de novo. Troquei. Olha, esse compasso é de matar. Sol, Mi, Ré, troca o dedo. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro. Ah, tá. Quarto dedo. Senão eu vou errar, né? Então, de novo. Um, dois, seis, sete, e oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete. Um, dois, três, e oito, nove, um, dois, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, seis, um, dois, três, e quatro, um. Não, aqui não é assim. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete. Aqui, ó, seis, e, de novo, seis, e, isso mesmo, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco. Troca. Olha isso aqui. Três, quatro, cinco, seis, aqui é um sol, mi, com dois, aqui, de novo. Ó. Esse pedaço é chá, eu tenho de novo. Ó. É aqui, é essa escorregada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, e 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 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Segunda página. Três, quatro, cinco, seis. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos juntar a mão. Esse vídeo tá ficando muito extenso, mas não tem o que fazer. O hino é duas páginas, cheio de detalhe, não temos por onde esconder. Nem por onde correr. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o compasso que mata. Vamos de novo. Se eu fizer com um aqui, vai faltar dedo pra cá. Então, tem que ser dedo dois pra vir pra cá. Não tem mesmo como ser outro dedo. E eu sempre faço dedo um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou fazer de novo. Vocês viram que tem que ir lento, não tem como. Seis, um, dois, três, é nove. Vamos só arrumar, né, que a câmera hoje também não tá ajudando, não. De novo. Pausa. Passei o dedo. Do, ré, mi, sol. Um. Dedo dois, dedo três. Ó, esse é o compasso que eu falei na segunda página, bem no começo. Aqui que é o dedo dois. Do. Um, dois, três, quatro, cinco. O hino, ele é complicadíssimo. E o vídeo vai ficar muito extenso, mas, infelizmente, não teve como fazer mais curto, tá? Vocês viram que quando eu erro o dedilhado, sai errado. Ou seja, dedilhado, vamos fazer arriscar. Até pra mim, como eu falo pra vocês, eu não fico ensaiando o hino antes de gravar. Eu abro o hino, aperto aqui, play pra gravar e acabou. Aperto tudo e já vou gravando. Eu não fico ensaiando o hino pra depois gravar. Eu já dou play e bora lá, né? Por isso que eu erro junto, arrumo o dedilhado, faço um monte de coisa, tá bom? Bom estudo, até o próximo vídeo.